A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Goste o que é isso? Não vai, não vai. Lá-te ela, lá-te ela, o que é isso? Isso é muito tempo. É meio para todos. E aí, é meio para todos os homens. A CIDADE NO BRASIL Não, lokamente. Duco! Tchou, 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 Tchou! Tchou, 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 Tchou! Vecível I me Dela Andréia Sim Não, 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 não! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom? Bom? Você vai entrar? Sim, o homem! A coroa! Ele vai ver que é dois! Estão mais em face! 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 Não se afiram, não se afiram, não se afiram, não se afiram. A CIDADE NO BRASIL O que é o que é? O que é isso? E aí, gente, olha aí, gente bizarra, gente com o ato. A CIDADE NO BRASIL Bine aici! A CIDADE NO BRASIL Bine aici! 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 E aí, eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá! O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Calma, calma, calma! Puta-lhe Mariano! Puta-lhe Mariano! Fota-nei lá em cima! Ei, eu não! Vem lá! 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 Vem lá fora! Vem lá fora! Vem lá, Sber! Vem lá para dentro! Vai compreendo! Pega Bínia, Sber! Pega Bínia, Sber! Vem lá fora! Devo atirar a porta. Bravo, você vai me levar acolo. Agora vai? Você vai me levar, você vai jogar toda a sua própria própria. Vamos lá. Vamos lá. Dê-me uma barata. Dê-me uma barata. Fiquei com barata. Doce o remínio? Ei! Fiquei com barata. Bravo, bravo. Sobrei. E aí, bate! 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 E aí, bate!